Você sabia que no chapter 2 tem um lugar secreto nessa parte que você pode tá fazendo um bug e entrando e encontrando a verdadeira forma do monstro roxo? Só que pra isso você tem que ter esse emote aqui, que você basicamente já vai pulando a plataforma secreta. E como vocês podem ver, tem um monstro e é um monstro roxo, o Purple. E ele tá com a verdadeira forma dele, pelo menos é o que eu acho, né? Porque, olha aqui, se ele me olhar, ele vem atrás de mim e parece que, acho que ele vai me dar uma jumpscare, olha só isso. Será que o Purple vai sair realmente desse nevoeiro aqui, desse bueiro, desse duto e vai aparecer na quarta noite do Rainbow Friends Chapter 2? Será que a verdadeira forma do monstro roxo está naquele local? Vamos pular aqui essa parte, porque eu já quero ver se o monstro roxo já vai aparecer ali. Bom, vocês sabem que é aqui no começo, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque eu quero muito ver o monstro roxo, velho, ele é muito da hora. E lembrando também, tá? A gente tem que chegar até a noite 4 pra ver se o monstro roxo vai aparecer andando pelo mapa também. Vamos lá, vamos descer aqui, ó, porque fica nessa parte aqui. Ah, o Blue tá ali, ó, o azul babão lá, ó. O azul babão tá ali, ó. É, ele me viu, velho. Não era pra ele ter me visto aqui, mas tudo bem. Vamos lá, caixa? Tá pra ele não me pegar? Nossa, quase que ele me pega, hein? Tchau, azul babão, vai pra lá, vai. A gente vai ter que... Eu tenho que tirar ele daqui, porque o local que a gente vai entrar é aqui, ó. Cadê? Essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A gente vai entrar bem aqui. Com muita calma. E aqui que tá o monstro roxo. Vamos ver... Ai, quase que eu entro. Pera aí. Vamos lá. Eu tô muito louco pra ver ele... Nossa, será que tamparam? Será que corrigiram os bugs aqui, velho? Porque eu não tô conseguindo entrar. Pera aí. Vamos ver. Nossa. Vamos ver esse outro lado aqui. Parece que fecharam. Nossa, velho. Será que o dono do jogo bloqueou a passagem? Eu não tô conseguindo passar. Pera aí. Ah, consegui. Consegui, consegui. Boa, caímos. Tudo bem. Ó, nessa parte aqui, vocês estão vendo que tem um blue. Só que animatronic, o blue robô. Eu acho que ninguém... Ó, tem gente na caixa aqui, ó. Dá pra ver a galera aqui no mapa. Mas cadê o monstro roxo? Vamos ver se ele tá aqui. Ó, tô vendo o blue. Tô vendo o green. E eu tô vendo uma fumaça ali, ó. Eu acho que o monstro roxo tá ali, ó. Olha só, realmente o monstro roxo está aqui, mas... É só o braço dele. Olha o tamanho do braço do monstro roxo. Será que ele tá aqui embaixo? Nossa, ele tá diferente. Agora eu só não sei se eu encostar nele. Eu vou tomar uma Jab's Carry. Que nem no começo do vídeo. Vamos ver. Não, não acontece nada. Eu atravesso. Caramba, mas cadê ele? Olha, a Jab's Carry dele tá bem ali, ó. Tá vendo? Do lado da câmera aqui, ó. Nossa, que da hora. Então, eu não sei se ele vai aparecer na quarta noite, ó. O Adrien foi de base. Bom, vamos reiniciar. Vamos se jogar aqui. Eu tenho Robux mesmo, então eu consigo voltar, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu percebi que eu tô praticamente sozinho no mapa, velho. Vocês acreditam nisso? Vamos dar um respawn aqui. A gente vai ter que encontrar todas essas lâmpadas aqui sozinho. Essas luminárias. Porque parece que eu tô sozinho no mapa. Mas a gente já vai vendo algumas teorias que tem aqui. O monstro roxo, eu não sei porquê, mas ele tá com um cara que vai sim sair daquele duto, né? Ele não tá meio que num duto aqui nesse jogo. Ele tá, tipo, numa parte que parece que tem um nevoeiro. É uma parte toda branca. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas primeiro vamos tentar só tomar cuidado com o azul babão, que ele tá aqui. E, ó. Aqui é onde fica as cabeças do Red. Só que se a gente olhar aqui, ó. Não dá pra ver nada, tá vendo? E dentro dessa garagem, parece que não tem nada também. Cadê o Blue? Ah, ele tá lá do outro lado. O Green também tá lá. O Blue, vocês repararam que ele tá mais rápido do que do capítulo 1, né? Pelo menos eu reparei isso. Ele tá muito mais rápido. Então foi o seguinte. Já peguei quantos aqui? Sete. Peguei sete. Aqui, ó. Oito. Eu acho que no castelo também tem, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Nove. E dez. Agora eu não consigo pegar todos, ó. Eu não vou conseguir pegar isso aqui, ó. Porque só dá pra pegar dez. Mas a gente já coloca aqui, ó. Treze. A gente precisa ir logo pra segunda noite. A segunda noite, se eu não me engano, já aparece o monstro amarelo, né? O monstro amarelo, tão falando pra mim que ele serve como um Uber. Vocês acreditam nisso? Depois eu vou mostrar pra vocês como que faz pra pegar carona aí com o monstro amarelo. Dá pra usar muitas estratégias usando o monstro amarelo também, tá? Ó, aqui é a parte que fica o monstro roxo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ai, caramba! Que susto, eu achei... Eu escutei o Blue, velho. Eu achei que era o Blue, mas ele veio desse lado. O Blue tá vindo aqui, eu acho, hein? Não. É, ele tá por aqui, o Blue. Beleza. O monstro roxo tá aqui, ó. Ó o monstro roxo. Tchau, monstro roxo. Eu não posso perder, senão eu vou perder todas essas luminárias. Ó, será que ele vai sair daqui, ó? Ó o barulho que faz, ó. Ó. Viu? Ele entra dentro do duto. Tem um duto aqui, ó. A gente pode tentar entrar lá depois. Ó. Presta atenção. Ó o barulho do duto. Ó. Viu? Ele entra dentro do duto, velho. Ih, o Gwyn tá aqui. Ah, o azul babão tá ali, ó. E aí, azul babão, tudo bem? Tá, deixa eu escapar dele. Se eu encontrar o Gwyn aqui, eu tô morto. Caramba, o Blue tá muito rápido. Beleza, 20. Caramba, ele tá muito rápido, velho. Não é possível. Ah, mentira. Mentira que ele vai me pegar. Não. Tchau, Blue. Aqui ele não me pega. Ainda bem, ó. Essa é a estratégia que dá pra vocês usar, tá? Ah, o Gwyn tá aqui. O Gwyn, nossa. A cabeça do Red tá aqui também. Ah, beleza. Nossa, essa parte tem muita coisa suspeita que dá pra gente explorar depois num outro vídeo. Porque parece que o Red aprontou alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Se vocês puderem traduzir pra mim o que tá escrito aqui, ó. Parece que na garagem tem um código, é o que tá falando. E parece que aqui é o desenho do Blue, né? Sei lá, cara. Que coisa doida. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Eu só não quero tomar mais susto, né? Tô tomando susto direto. Ai, caramba. Tô escutando o barulho do Green. Onde tá o Green? Ah, o Blue tá ali, ó. O azul babão tá do lado esquerdo. Vamos fazer o seguinte. É aqui que a gente se salva do monstro amarelo. Aqui, ó. A gente pula. Quando ele estiver agarrando a gente, a gente pula de lá pra cá. Tá vendo? De boas. Ah, já ativou aqui, ó. Agora vai dar pra me enxergar tudo. Ah, Blue. Caramba, o Blue é muito chato. Dá o Blue. Caramba, o Green tava ali. Eu nem vi ele. Porque é verde aquela parte. Meio que me confundi um pouco. Tá, já vamos guardar esses outros iluminários. Vai faltar uma ainda, hein. Faltar uma. Onde tá a outra? Ah, tá lá embaixo. Dá pra vir por aqui, ó. Aqui que é onde vai... Aqui que eu acho que vai aparecer o monstro roxo, ó. Na noite 4. Olha o Green aqui, ó. Caramba, onde tá isso? Ah, já sei. Deve estar no castelo do Blue. Mentira que ele me viu. De onde que ele me viu? Vai me pegar. Vai me pegar, vai me pegar. Eu tive que usar a caixa, velho. Não teve como. Isso. Vai pra lá. Vai, azul babão. Vai pra lá. Será que ele me vê aqui? Não, não me vê, ó. Tá de boas. Estamos safe. Aqui dentro, ó. Pegamos a última. Agora vamos guardar. A última iluminária pra gente ir pra noite 2. E tem como a gente se salvar. Sabe com quem? O monstro amarelo. Será que o Blue tá aqui? Não, não tá aqui. Ó, pra você que quer procurar o local e não conhece o mapa, é só você ver essa set escrita laser tag, tá vendo? Que aí vocês conseguem ir até lá. Olha como o Blue tá rápido. Aí ele tá voltando pra lá. Tudo bem. Enquanto isso que ele tá lá, vamos guardar essa última iluminária. Pra gente ir pra próxima noite. E falaram pra mim que dá pra acender essa fogueira aqui, tá? Só que a gente precisa achar fogo. Agora onde, eu não sei. A gente vai ter que explorar muito o mapa aqui. Tá, passamos aqui pra segunda noite, né? Tudo bem. Aí acendeu isso aqui, ó. Um caractere do Blue. Um desenho do Blue. Esse cara é traidor, velho. Esse carinha aí é traidor. Tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Vamos dar um skip aqui pra gente sair logo? Porque agora tem um monstro amarelo. O monstro amarelo... Eu vou mostrar um truque pra vocês. Muito legal. Você não precisa se preocupar com ele, tá? Ele é bem mais lento que o Blue. Porque ele tem uma hélice nas costas. E aquela hélice deixa ele muito lento. Então você não precisa se preocupar com o medo dele. Tá? Ó, ele tá ali, ó. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele deve estar indo pra lá. Ih, o Blue tá aqui? Cadê o Blue? Cadê o Blue? Poxa, eu escutei o barulho do Blue, mas... Não sei onde ele tá, não. Beleza. Vamos guardar esses extintores aqui. E o... Ele tá por aqui, ó. Tô escutando o barulho da hélice dele. Ai, meu Deus do céu. Ele me pegou. Me pegou, não. Ele me viu. Só que, ó. Ele é bem lento, ó. Tá vendo? Ele é lento demais. Ai, caramba. Usa aqui, usa aqui, usa aqui. Eu achei que ele ia entrar aqui, véi. Ainda bem que ele não entrou. Tá, ele tá ali, ó. Eu vi que tem um extintor naquela parte. Ah, não. Tem um outro ali, ó. Vamos lá. Boa. Eu acho que o Blue não tá aqui. Vou aproveitar. Eu não vejo a hora de chegar na noite 4 pra ver se vai aparecer o monstro roxo. Peraí. Ah, a gente tem que pegar quantos extintores? São 15, né? Ah, azul babão. Ó, usa a estratégia da tirolesa quando você vê o azul babão atrás de você, tá? Será que ele pega a tirolesa, o azul babão, véi? Caramba, ia ser muito louco, né? Ó, tem um aqui, ó. Que sorte. Tem um aqui. Vou aproveitar, porque sempre tem extintor nessa parte. E deve ter... Sabe onde deve ter extintor? Lá no Purple. A gente vai ter que ir lá no Purple pra pegar também mais extintores, ó. Peguei mais um aqui. Eu só não posso perder, né? Se eu perder, eu vou perder muitos extintores. Cadê o Blue? Eu não tô vendo ele. Ah, tá ali. Tudo bem. Sem afobação, sem afobação. Ah, se o amarelo aparecer aqui, eu tô morto. Boa, o Green. Vamos guardar isso aqui. Eu só preciso saber onde tá o amarelo. O monstro amarelo tá... Ah, aqui, ó. Boa. Eu acho que eles não descem aqui. Pelo menos eu nunca vi. Boa. Tá, falta pouco agora, hein? Eu acho que tem um extintor aqui também. Deixa eu ver. Não. Será que na próxima atualização de Raybon Friends vai ter um personagem que fica aqui, ó, vendendo essas armas? Eu acho que seria da hora, né? Se tivesse isso. Tô escutando o barulho da hélice. Nossa, ele não tá aqui não. Ainda bem. Eu achei que ele tava aqui, velho. Ah, essa parte aqui. Vamos vir pra cá. Vamos ver. Aqui o extintor aqui. Doze. Ih, ele me viu. Ele me viu. Olha lá. Ele é lento, tá vendo? Bem tranquilo escapar dele. Eu acho que ele não desce aqui. Ó, ele não desce aqui, tá vendo? Ele não consegue. Ih, lascou. Lascou pra mim. O Blue vai me pegar. Ele tá muito rápido. Ah, não. Ah, não. Ele não me viu. Mentira, cara. Ele não me viu. Ele não me viu, velho. O Blue não me viu. Olha só. Eu não tinha olhado... Eu não tinha reparado nisso aqui, ó. Tem um microfone. Será... Será que tinha... Nossa, velho. Coisa estranha. Tô escutando o barulho da hélice. Ó, o pássaro tá aqui, ó. Cadê ele? Ah, ele tá ali, ó. Ih, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui. Não entrou, não entrou. Ainda bem que ele não entrou, velho. Vou aproveitar que ele foi pra outra porta ali. E vou sair fora. Falta três extintores pra gente ir pra próxima noite. Ó, já mostrou. Sabia. Tá lá no Purple. Vamos lá no Purple, então. Ih, o Blue tá aqui. Ih, o Blue tá aqui, velho. Eu não sabia que o Blue vinha aqui. Que da hora. Será que o monstro amarelo também vem pra cá? Ai, caramba. Ó o Purple. Tchau, Purple. Não! Agora tá os dois aqui e lascou. Usa a caça e suja a casa. Nossa! O azul babão tá aqui. Tá. Vamos esperar que o Purple venha desse lado. Eu achei que o extintor tava aqui. Estranho. Peraí, tô estando um barulho estranho aqui. Tá, não tem ninguém. Ó. Nossa, velho. Tá longe, hein. Pô, vamos lá. Cadê? Ó, tem que pegar esses três extintores. E o Green tá aqui. Tchau, Green. E o Blue vai me ver. Ele me viu. Sabia que ele ia me ver. Ah, Blue. Vai pra lá, Blue. Ixi. Perdi. Perdi, não. Ainda bem que tem a cadeira do Blue, velho. Se não tivesse a mesa do Blue aqui, ó. Essa cadeira aqui, ó. Com a coroa do Blue. Eu estaria morto. Ele ia me pegar. Ainda bem que ele não me pegou. Bem que dá pra fugir dele, né. Ih, não vai embora, não? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pode só que ele ali, ó. Pra me pegar. Ah, ele deve... O Blue tá aqui, o Blue tá aqui, o Blue tá aqui. Nossa, veio aqui. Apareceu aqui. Que sorte. Vamos, 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 vamos pra outra noite. A terceira noite. Depois a gente vai pra quarta e vamos descobrir se o monstro roxo vai sair do duto, né. Daquela parte lá. Espero que sim. Calma. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar esses últimos extintores aqui. Pronto, tudo certo. Conseguimos. Pra mim, esse cara aqui é traidor. E pra vocês? Deixa aqui nos comentários. Esse cara aqui é traidor, velho. Ele tá trolando a gente. Nossa, pior que agora. Essa missão vai ser muito difícil. A gente vai ter que pegar 10 cabeças do Red. Não vai ser fácil. Ainda bem que não tem o Ciano, né. Ah, vamos dar um skip aqui. Nossa, esse aqui é difícil, hein. Estou estando o barulho da hélice. Ai, meu Deus do céu. Ah, pássaro, vai pra lá. Se eu encontrar o Blue aqui, eu tô morto. Morri. Morri, morri, morri. Não. Tá os dois monstros atrás de mim, velho. Ai. Nossa. Caramba. Tchau, azul babão. Quem não me viu? Nossa, ele tá cego, eu acho, hein. E eu acho que ele vai subir aqui, hein. Ih, ele me viu. E ele vai subir aqui. Olha ele lá, olha ele lá. Ih, eu vou ter que me esconder, porque ele viu entrando aqui, ó. Ele vai descer aqui, ele vai descer. Ai. Tchau, azul babão. Ah, não entra aí, não. Eu não gosto quando ele entra aqui. Peraí. Ih, tá voltando? Ih, tá voltando? Ah, ele tá lá. Nossa. Eu acho que ele vai voltar, hein. Ó, tem cabeça do Red aqui. Peguei. Ah, é Purple. Sai daqui, Purple. Purple. Quase que ele me pega. Tá muito difícil isso aqui, velho. Vamos lá. Vou aproveitar que o Blue foi pro outro lado. Eu vou guardar essa cabeça do... Do Red. Tá onde? É pra cá, ó. Aqui, aqui, aqui. Eu vi que tem outra cabeça do Red lá, onde tá o... Peraí, tô escutando o barulho do amarelo. Não, o amarelo não tá aqui. Aonde tá o Purple, eu vi que tem outra cabeça do Red. Então, vamos lá. É que elas ficam andando. Então, a gente tem que tomar cuidado. E lembrando que não pode usar a caixa... Quando você está com a cabeça do Red. Ih, o Blue tá aqui. Cadê? Cadê a outra cabeça do Red? Não tava aqui? Nossa, eu achei que tava aqui, velho. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, 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 vem. Boa. Boa, consegui. Pegamos a verde. Agora vamos colocar lá no devido lugar. Nossa, velho, olha só. Ela tá viva a cabeça lá. Ficou olhando lá, tá olhando pra mim. Ai, caramba, peraí. Alguém entrou aqui. Eu escutei um barulho, hein. Não, não é essa porta, não. Essa porta faz... Essa porta faz um barulho diferente lá. Viu? Peraí. Tô estando barulho de hélice. Tem alguém aqui? Não. Boa, conseguimos. Boa. Nossa, por que ele fica... Ah, tem duas aqui, ó. Duas cabeças do red. Bora. Sobe, sobe. Mais uma aqui. Quatro. Vai faltar cinco depois, porque tem mais uma aqui, ó. Vamos lá. Pelo menos a gente já pegou as duas mais difíceis, o que fica lá no purple. Vamos estar tranquilo. Lembrando que a próxima noite a gente vai ver se o monstro roxo vai sair do duto, tá? Vamos ver se tem outra aqui. Ah, tirolesa. Eu não peguei a tirolesa ainda. Ai, caramba, tem duas aqui. Aproveita, aproveita, aproveita. Bom que tem bastante esconderijo nesse jogo. Então, se caso aparecerem os monstros, a gente consegue se esconder dentro do buraco. Quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A gente consegue se esconder aqui, ó. Ele não pega a gente aqui. Vamos aproveitar pra pegar a sétima cabeça do red. Tá aqui, ó. Essa aqui é ciana, né? Essa cor aqui. Ah, que doideira, né? Esmonstro. Caralho, falta pouco agora. Vai faltar três. Onde será que... Ah, já sei. Eu vou pegar a tirolesa. Provavelmente essas outras aí estão lá do outro lado da tirolesa. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, o bom da tirolesa é que você consegue olhar o mapa, ó. Tá vendo o monstro amarelo ali? Cadê o azul babão? Ó, o azul babão deve estar enfiado em algum lugar. Porque eu não tô achando ele. Ele tá perdido pra algum lugar aí. Tá ali. Vocês viram? Você viu? Você viu? O blue tá aqui, ó. O blue ali, ó. Agora eu tenho que tomar cuidado com o monstro amarelo. Cadê? Não, não tá aqui. Tá aqui a oitava. Falta pouco. Ih, ele tá aqui. Ih, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Deixa eu ver. Boa, ele entrou. Que sorte. Oito. Ah, eu vou pegar a tirolesa de novo, porque eu acho que tem mais uma cabeça do red do outro lado. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Acho que tem duas ali, ou não? Ah, não é. Ó, o monstro amarelo tá bem ali. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase. Nossa, véi. Ó, tô escutando barulho, tô escutando barulho. Cadê? Tô escutando barulho aqui. Ah, tá aqui embaixo. Ah, tem duas aqui, são as duas últimas. São as duas últimas. Não, monstro amarelo, vai pra lá, isso. Ó, o blue tá ali, o blue tá ali. Ó, eu não posso esquecer que tem mais uma ali, ó. Ah, tá mostrando a localização agora. Vou pegar a última. Boa. Agora a gente vai pegar a última cabeça ali do red. E o blue tá aqui. Isso, blue. Vai pra lá, vai pra lá. Cadê o blue, cadê o blue? Cadê o blue, cadê o blue? Não tô enxergando. Ele tá aqui, ele tá aqui. Calma, calma. O green também tá aqui, ó. O green, eu preciso ir pro outro lado. Cadê o azul babão? Ah, ele já foi. Vamos pegar a última. Isso, blue, sobe aí. Ah, não. Ah, não. Ó, esse jogo você tem que ter calma. Se você tiver calma, você consegue passar tranquilo. Ai, tá ali, ó. Será que ele me pega aqui? Eu acho que ele não me pega aqui, né? Cadê o monstro amarelo? O monstro amarelo tá parado onde eu quero ir. Olha lá, ele tá parado, olha lá. Vai pra lá, monstro amarelo. Vai embora. Ah, velho. Na verdade, dá pra ir por aqui, ó. Eu esqueci que tem esse lugar. Conseguimos. Conseguimos. Boa, conseguimos. Agora sim a gente vai pra última noite. E vamos ver se o monstro roxo vai sair daquele local. Vamos ver. A gente conseguiu salvar esse cara aqui, que pra mim ele é falso. Esse cara aí, ele é perigoso, tá? A gente tem que tomar cuidado com ele. Vamos já aproveitar pra pegar alguns açúcar que tá aqui próximo? Quanto antes a gente colocar bastante aqui? Melhor. Deixa eu ver se tem outro açúcar aqui. Tem. Beleza. Colocamos já três açúcar aqui. Agora vamos lá no duto. Onde tá o monstro roxo, né? Beleza. Peraí, calma. Pega a tirolesa agora? Não, acho que eu não vou pegar a tirolesa agora. Vou pegar os açúcar aqui primeiro. Ah, tem um monstro ciano nessa noite. Ó, o blue tá ali. Ó, o amarelo tá ali. O green... Ah, eles entraram onde eu quero. Calma. Ó, o green tá bem ali, ó, na passagem. Ó, ó, o ciano, ó, o ciano. O ciano, vocês sabem que não pode andar, né? Ó, se andar ele percebe, tá vendo? Ó. Viu? Ele fica olhando, ele fica desconfiando. Tá, ele já foi. Caramba, o amarelo tá aqui. O bom que o amarelo não percebe que eu tô... Eu estou na caixa. Tchau, amarelo. Tchau. O blue tá aqui? Não, ainda bem. Ó, o monstro roxo. Vamos ver se ele vai sair do duto, hein? Opa. Estou começando barulho. Ah, achei que o blue tava aqui. Vamos ver, vamos ver se vai sair do duto. Tem açúcar aqui, velho? Ah, ele não tá saindo do duto. Calma. Vamos sair do duto, monstro. O blue tá aqui, o blue tá aqui. Olha o blue. Será que ele vai me ver aqui? Caramba, por que o blue tá aqui, velho? Tá o blue. Vai pra lá, vai pra lá, azul babão. Isso, vai pra lá. Vai pra lá que eu vou pra cá. Nossa, ainda bem, velho. Ó, um monstro entrou aqui. Algum monstro entrou aqui. Eu escutei o barulho. Eu escutei um barulho aqui, hein? Nossa. Que medo de encontrar, velho. Eu não quero perder. Eu não quero perder os açúcar. Eu peguei muito açúcar. Vamos guardar, vamos guardar. Boa. Tirolesa. Eu não fui na parte da tirolesa ainda. Vamos lá. Eu acho que deve ter mais açúcar por lá. Aê. Aqui, ó. Quer ver? Tem açúcar aqui, quer ver? Ó, um monstro aqui. O ciano passou pra lá. Vocês viram, né? Não, não tem aqui. Eu não lembro se eu entrei nessa parte. Provavelmente deve ter açúcar por aqui. Opa. Tô escutando barulho. Alguém vai entrar aqui. Calma. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Ai, ai, ai. Os monstros estão tudo aqui, velho. Vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra cá. Peraí. Susto. Nossa, velho. Falta pouco açúcar. Ah, ele me viu. Ele é rápido esse monstro, será? Ele é rápido, ele? Ele não pega aqui, ainda bem. Ó, os dois açúcar estão ali, ó. Mostrou, mostrou a localização. Onde está esse monstro amarelo? O monstro amarelo está por aqui. Estou escutando barulho dele? Estou escutando barulho da hélice. Ah, o Blue está aqui, velho. Caramba, Blue. Está todo mundo aqui. Eu preciso ir pra lá. Olha o azul babão. Nem pro Purple pegar ele, né? Isso aí, vamos... Cara, eu não tenho paz nesse jogo. Eu não tenho paz. Está com o Blue, está voltando? Olha isso, cara. É impossível. É impossível. Ah, mentira que ele vai voltar pra cá. Não voltou. Ufa. Vamos, 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 vamos. Ah, está bem ali. Ai, ai, ai. É o monstro amarelo. Pode ir pra lá, que eu vou pra cá. Ah, o outro açúcar está bem ali, está bem próximo. Ai, caramba, é o Green. Ele me viu. Ele me viu. Nossa, o Blue não está tão lerdo assim não, hein? O Blue não está bobão não, hein? Olha, ele me viu de novo. Caramba. Calma aí, azul babão. Eu só quero um açúcar pra dar pro seu amigo Red. Ah, eu preciso ir logo. Falta só esses dois. Não! Eu tenho que ficar quieto agora, tem que ficar quieto, tem que ficar quieto. Quieto, 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 quieto. Boa, de costa, pelo menos ele não me vê, tá vendo? Mesmo eu andando. Ah, consegui. Agora vamos colocar esses dois últimos açúcar. Consegui. Passamos. Só que, infelizmente, o Purple, ele não apareceu. Vocês viram? Olha lá. A cabeça do Red saiu pra comer o bolo. Na verdade, a gente fez um bolo pra ele, né? Pegamos só o açúcar, colocamos no bolo e ele foi comer. Então a gente vai dar um skip aqui, porque agora a gente vai seguir esse carinha, que pra mim esse carinha aqui é um dos caras mais falso que tem. Vocês acham que ele é mal? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que esse carinha só tá enganando a gente, velho. Sério mesmo. Tá enganando a gente. Se eu voltar pra cá, o que acontece? Ah, não dá. Tem uma barreira. Mas tem um bug do emote pra me fazer. Vamos ver se eu consigo. Olha, eu acho que dá, hein? Deixa eu ver. Vamos ver. Ah, não dá, velho. Eles colocaram uma barreira justa aqui pra mim não passar. Esse lado aqui, ó. Se eu vir pra cá, eu acho que eu caio no limbo. Então, beleza. Vamos continuar, vai. Vem comigo. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa diferente aqui. Deveria aparecer o purple, velho. Olha, tem essa máquina aqui. Saída? Vai, vamos lá, velhote. Vamos logo pra lá, vai. Eu sei que você quer me levar pro carrinho. Tá, essa parte aqui... A gente tem que ir com muita calma. Vamos lá, vamos entrar no carrinho. Dá pra mim atravessar aqui, ó. Mas vai dar muito ruim se eu fizer isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos com o carrinho. Falta 18 segundos. Vai aparecer o orange... O purple não, né? O orange, o blue e também o ciano. O monstro vermelho eu acho que não aparece. Ele não aparece. Se vocês descobriram algum segredo que apareçam outros monstros, comente aqui pra mim se tem algum esquema pra fazer pra gente ver outros monstros aqui no final do Rainbow Friends Chapter 2, tá? Porque, ó, essa parte aqui só parece isso, ó lá. Aparece um monstro laranja com seu chapéuzinho e a roupinha vermelha dele ali. E essa parte aqui, ó, vocês sabem que pode ir reto se vocês quiserem. Não dá ruim, mas eu vou vir pra cá. Mas se vocês virem pra cá, não perde, tá? Vocês vão passar pela parte da água aqui. No máximo, você só vai molhar seu cabelo e sua roupa, né? E resta tranquilo. Tá. Vamos lá, velho. Falta pouco pra gente chegar. Será que eles mudaram alguma coisa? Porque eles vão estar atualizando esse jogo. E no final, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tipo assim, eu não tinha me tocado e eu me toquei. A gente para em frente a um elevador. Antes de fechar o jogo, eu vou tentar entrar nesse elevador pra ver se mostra alguma coisa, tá? Eu vou tentar. Vou tentar usar o bug do emote entrando naquele elevador. Pra ver se tem alguma coisa secreta nele, tá? Então vamos lá. Essa parte fica toda preta direto. Nossa, a gente tá quase chegando, hein? Vai aparecer o Ciano. Quantas vezes vocês zeraram o Raybonfront Chapter 2? Essa aqui já é a minha quarta vez que eu tô zerando. Comenta aqui... Deixa aqui nos comentários pra mim quantas vezes vocês conseguiram zerar, tá? Porque eu gostaria de saber. Ó, o Ciano vai aparecer aqui, ó. Será que eu consigo sair disso aqui? Não tem como sair. Nem se usar o bug do emote? Não dá. Não tem como usar o bug. Ó lá, o Ciano tá bem aqui, ó. Ele aparece aqui. Ele dá uma ameaçada que vai atacar a gente, mas não ataca. Ó, aqui tá as cabeças do Red. Tá falando pra seguir. Follow. Diga-me. Ó o Orange aqui, ó. Nossa, velho. Isso é doido. Ó lá. As cabeças do Red. Do monstro vermelho. Nossa, velho. Que doideira. Mas pra que tá levando essas cabeças do Red pra onde? Muito estranho. Agora vai aparecer, eu acho que é o Ciano, não é? Vamos ver. Eu não sei se é o monstro Ciano. Vai aparecer aqui agora. Ou é o Blue. Eu acho que é o Blue, né? Eu não lembro. Vamos ver. Ó que da hora. Caramba, que é o mapa lá. Que é o mapa todinho de Rainbow Friends. Boa. Nossa, tomara que eles não demorem pra atualizar o jogo, né, galera? Tomara que... Porque da última vez, da última atualização, que foi essa daqui do Chapter 2, a gente ficou jogando o Capítulo 1, se eu não me engano, por oito meses. É o Blue que aparece, ó. Tá vendo? O Blue que aparece aqui. Agora vai aparecer o monstro Ciano. E ele que vem atrás da gente no final. Ó, aqui. A gente vai ter que virar pra esse lado aqui, ó. Aqui é o monstro amarelo. Não é o Ciano, não. É o monstro amarelo. O monstro Ciano é depois. Caramba, é muito monstro no jogo, hein? Tá. Agora a gente vai ter que virar pra... Direita, pra cá. Ó lá, o Ciano tá ali, ó. Ele vai cair com a gente aqui, ó. Tá vendo? Ó, a gente vai vir aqui no... Meio que no lixo, né? Pra gente tá caindo num galpão de lixo. Deixa eu fazer o negócio aqui. Antes do monstro Ciano cair, eu vou tentar fazer o bug. Vamos ver se dá tempo, né? Eu não sei se vai dar tempo. Ai, eu não sei se eu consegui. Eu não sei se eu consegui atravessar. Não. Não deu tempo de atravessar, véi. Caramba. Tem um monte de cabeça de red aqui caindo. Ó o Ciano lá. Tá vindo atrás de mim. Bora. Nossa, tem muita coisa pra explorar aqui. Eu queria ir naquela porta. Mas eu teria que distrair ele. Como que eu vou fazer isso? Ai, caramba. Fui pro caminho errado. Quase eu fui pro caminho errado, véi. Cês viram? Nossa, ele tá muito na minha cola. Eu acho que ele vai me pegar, hein? Passei. Aqui o elevador. Não, não. Vamos vir pro elevador. Acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo de me fazer o bug no elevador. Ó, esse elevador aqui deve levar a gente pra algum lugar. Aqui, ó. Ah, não tem nada. Cês viram? Não tem nada no elevador. Se eu entrei, eu morri. Eu consegui sobreviver, véi. Pela quarta vez. Mas vocês viram, né? Eu virei a câmera e não apareceu nada, véi. Não apareceu nada. Tava tudo escuro. Provavelmente vai ter uma atualização. Eles vão fazer um caminho ali do mapa ali mesmo no elevador. Eu espero que seja isso. Vai ficar muito louco. Mas tem muita coisa ainda pra gente explorar no capítulo 2. O jogo chegou ontem. Então tem muita coisa, muita novidade. Pode ter certeza que tem muitos monstros escondidos aqui. que a gente vai descobrir. Tem o Blue Robô, né? Que tão falando aí. Animatronic. Deixa aqui nos comentários se você sabe onde ele tá. Porque pode ser que eu traga num próximo vídeo pra vocês, tá bom? E aproveitem pra assistir esse vídeo que tá aqui embaixo, véi. Esse vídeo aqui tá top demais. Clica nele agora. Clica lá, hein?